E voltei pra te ver, reviver tudo aqui Nave esconde ou no cais Encontrar com vocês Pra brincar outra vez De carrinho, de volemã Vou pegar um churé E cedim, nos mandim Futebol, na pracinha O portão, era o gol Céu azul Sol de minas Comprar doces Nos rios da barraquinha Eu voltei pra viver Pois passou Tempo bom Ir à praia E ouvi Belchior O rei De vapor Na marola Benjamim Guimarães E pular Do batelão Ou correr Contra o vento De pipa Na mão Januária Januária Sonhei Em viver Meu amor Sua história Sua história Seu sabor Velho Chico Sou eu pescador Sou eu pescador E aos amigos Do cais Aventuras finais Não 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 E não Na-na-na E rau Tião, Ivan, Gil, Washington, Seu Vicente, Bim, Tete, Mouras, Sezinho, Seu Júlio, Julinho, Túlio e Cátia, Wellington, Paulinho Gurdim, Sajoana, o amigo Eide, Nego Não Vai, Moisés e tantos outros amigos contemporâneos dos anos 70 e 80, aí no cais de Januária. Meu abraço e a minha saudade.